Pai, eu quero Te amar, tocar o Teu coração e me derramar aos Teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor, e Te adorar com tudo que eu sou E Te render, glória, aleluia, aleluia, aleluia Quando lutas vierem me derrubar, firmado em Ti eu restarei Pois Tu és o meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei A Ti eu canto glória, aleluia, 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 aleluia 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 Toda minha alma deseja Te ir junto contando, cantarei Tu és santo, ressaltado, aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Obrigado.